E aí pessoal, beleza? Como já deu pra ver, demos aqui um trato no motor do Fusca, pintei de fosco, fiz uma higienização, pintei de fosco, damos um tchan aqui na motorização, prendi algumas coisas que estavam soltas, com essa boinha aqui, do retorno do combustível, é isso aí, pra quem viu os outros vídeos aí, curta, compartilhe, comente, Ainda tem muita coisa pra fazer aqui no Fuscão, isso aí, Fuscão Hobby, você vai se divertindo enquanto faz a manutenção básica nele, valeu, até o próximo vídeo.